Hoje vocês vão conferir a resenha de um livro bem fininho, mas ao mesmo tempo muito precioso. Estou falando de Educação Clássica e Educação Domiciliar. Uma amiga me emprestou esse livreto e olha, eu não achei que pudesse aprender tanto, com tão poucas páginas. Esse livreto foi publicado pela editora Monergismo e escrito por três autores. Wesley Callihan, Douglas Jones e Douglas Wilson. Eu não sei se todos eles são pastores. Eu só conheço o pastor Douglas Wilson, conheço as obras, inclusive tenho algumas obras dele aqui em casa. Mas o que importa para este livro aqui é que todos os autores são cristãos e defensores da Educação Clássica. As 60 páginas que estão aqui neste livreto são distribuídas em 9 capítulos e são eles. 1. A necessidade de trabalho duro. 2. Breve descrição da Educação Clássica e Cristã. 3. Partes da Educação Clássica e Cristã. 4. O básico do latim. 5. O básico da lógica. 6. O básico da retórica. 7. O básico da cosmovisão cristã. 8. Qual currículo geral usar. E 9. A conclusão. Como vocês puderam perceber, a intenção dessa obra é apresentar o básico de tudo. É introduzir vocês no assunto para que a partir daqui vocês possam aprofundar mais. Inclusive, aqui no final, tem uma lista com sugestões de livros que vocês podem comprar. Sugestões de textos antigos, sugestões de textos cristãos, antigos e medievais, textos modernos sobre educação, literatura e leitura, lógica, retórica e cosmovisão. Como a obra é bem condensada, eu vou focar no que mais me chamou a atenção e comentar brevemente sobre o resto, certo? Bom, o livro começa, então, com uma curta introdução, onde fala rapidamente sobre o despertar de muitos pais para o fracasso educacional do modelo educacional socialista das escolas modernas. E sobre como esses pais estão optando por retornar para a educação clássica. Mas, se você é um desses pais que está despertando para isso, saiba que não basta perceber o problema e querer uma solução. Você vai ter que trabalhar muito, muito duro. E é justamente sobre isso que ele vai falar no primeiro capítulo, quando argumenta que os pais educadores terão que ler bastante. E não somente ler, mas ler bons livros. Outra ênfase aqui do primeiro capítulo é sobre a importância da organização na rotina para que você tenha um tempo constante e separado para instruir seus filhos. E nessa instrução é importante também uma certa firmeza, mas a gente tem que tomar cuidado para que o lar continue sendo um ambiente agradável, de gentileza e paciência. Até porque precisamos nos lembrar que estamos falando aqui de educação cristã, que tem como foco a Bíblia. E essa é uma das coisas defendidas também no segundo capítulo. Eu quero ler para vocês um trechinho que está aqui na página 17. Abre aspas. Antes, central como um eixo é central. Tudo no processo educacional deve girar ao redor da palavra revelada de Deus. A Bíblia, e só ela, ocupa essa posição. A partir do terceiro capítulo, nós veremos as três partes da educação clássica, que é chamada de trivium. Essa foi uma das partes que eu mais achei interessante e desejei ter sido ensinada dessa forma, porque faz muito, muito, muito mais sentido. Bom, essas três partes da educação são a gramática, a dialética ou lógica e retórica. E eu já aviso aqui que a gramática que você provavelmente está imaginando não tem nada a ver com a gramática daqui. A gramática na educação clássica representa a fase onde você ensina todos os fatos de todas as matérias para a criança. Então, é um estágio onde a criança só absorve informações. Você vai ensinar para ela sobre vocabulário, a tabuada, fatos históricos, nomes dos estados do Brasil, por exemplo, para que a criança decore e assim por diante. A gramática, então, envolve você ensinar todos os fatos de todas as matérias. Essa fase do aprendizado acontece ali por volta dos 5 ou 10 anos, mais ou menos. Período que é conhecido como fase do papagaio, onde a criança naturalmente é uma esponjinha que vai absorver todos esses fatos e conhecimentos e acontecimentos e vai repetir sem refletir muito bem sobre aquilo. Já na dialética ou na lógica, que acontece por volta dos 11, 13 anos, mais ou menos, é o estágio conhecido como fase do arrogante. É aquela época em que a criança pergunta o porquê de tudo. Então, o foco do pai educador vai ser ensinar a criança a relação entre aqueles fatos que ela já aprendeu, entende? Ou seja, aqui você vai ensinar a lógica e a argumentação. E depois, por fim, a fase da retórica, que seria o equivalente ao nosso ensino médio, é a fase onde os pais devem ensinar os seus filhos a se apresentarem bem quando forem expressar tudo aquilo que aprenderam. E é importante ressaltar, novamente, que estamos falando aqui de educação clássica cristã. Então, o estudo da Bíblia vai estar presente em todas essas fases. Vejam o que diz aqui na página 21, que eu quero ler para vocês. Abre aspas. Não se exclui a teologia do processo. Por ser a rainha das ciências, a cosmovisão cristã é central. Por exemplo, no estágio gramatical, as crianças memorizam os versículos, a ordem dos livros e as doutrinas básicas da Bíblia. No estágio dialético, elas aprendem a considerar vários problemas à luz da palavra. A ação das parteiras hebreias de mentir ao faraó foi correta? Já no estágio retórico, elas aprendem a usar o que aprenderam, incluindo como apresentar a fé cristã e defendê-la. Fecha aspas. E ainda, aqui no terceiro capítulo, tem um subcapítulo que fala da importância da linguagem e da imaginação. Especialmente sobre a linguagem, eu elenquei alguns dos motivos do porquê a linguagem é importante. Em primeiro lugar, a linguagem traz o mundo invisível para o mundo visível, né? Os nossos pensamentos se concretizam em palavras. Em segundo lugar, a linguagem transforma o mundo de alguma forma. E a gente vê isso claramente lá em Romanos capítulo 4, versículo 7. Também é através da linguagem que nós conseguimos adequar a nossa imaginação à realidade. Um bom exemplo disso é o caso do rei Davi, que ele só percebe o grande pecado que cometeu quando Natan faz uma analogia que acaba fazendo ele refletir. Através da linguagem, nós também identificamos muitas coisas por sombra ou por linguagem figurada. Por exemplo, nós cristãos entendemos que Cristo foi o cordeiro perfeito. A linguagem também pode combater algumas deturpações semânticas. E essas deturpações semânticas geralmente acontecem ao longo da história e para a igreja é muito perigoso porque geram interpretações mentirosas, equivocadas. E por fim, a linguagem também pode criar o belo. Porque todas as artes começam com a imaginação e a linguagem. Por enxergar essa importância da linguagem, o quarto capítulo é todo dedicado para falar da relevância do latim na educação clássica. Porque ela é a língua base, a base de todas as línguas ocidentais. Mas indo agora para o quinto capítulo, onde o tema tratado é a lógica. Veremos que a lógica é, nada mais nada menos, a razão para se crer em algo. É a resposta à pergunta porquê. Os argumentos que respondem esse porquê são divididos em duas partes. Premissas e conclusão. A primeira coisa que a gente tem que aprender, para que depois a gente possa ensinar para os nossos filhos, né? É identificar se um argumento é válido ou não. E quando eu falo sobre analisar os argumentos válidos ou não, eu não estou falando sobre analisar se ele é verdadeiro. Não se trata de analisar as premissas ou a conclusão, pelo menos não ainda. Mas analisar a estrutura do conteúdo em si. E esse livro, ele traz dois exemplos muito bons disso. Um argumento, um desses exemplos é de um argumento válido e o outro é de um argumento inválido. Vamos supor que eu diga que todos os cachorros são marcianos e que, por isso, o Rex, que é um cachorro que eu conheço, também é um marciano. Como vocês podem ver, tanto a minha premissa, todos os cachorros são marcianos, quanto a minha conclusão, o Rex, também é um marciano, são falsas. Porém, é um argumento válido, porque ele obedece um raciocínio lógico. Se todos os cachorros são marcianos, então o Rex, que também é um cachorro, só pode ser um marciano também. Já no exemplo de argumento inválido, os autores vão para o outro lado, para o oposto. Vamos supor que eu diga que Pedro foi apóstolo e que Abraham Lincoln foi presidente e que, por isso, a grama é verde. Fica nítido que eu estou usando premissas e conclusões verdadeiras. Mas a minha argumentação é inválida, porque o fato de Pedro ter sido apóstolo e Lincoln presidente não interfere em nada na grama. Logo, eu não poderia usar este por isso na minha frase. Por isso a grama é verde. Muitas pessoas, muitas vezes, deixam o raciocínio lógico de lado por conta da emoção. A gente coloca a emoção no lugar da lógica e acabamos legitimando discursos que não fazem sentido algum. A gente aplaude simplesmente porque ele corrobora com uma narrativa, porque ele está do nosso lado, por assim dizer. Mas, em contrapartida, muitas vezes também usam argumentos sem lógica alguma contra nós, especialmente contra a nossa fé. E saber identificar esses argumentos inválidos é meio caminho andado. E, bom, meio caminho, porque, como já vimos, um argumento válido também pode partir de premissas falsas, como a premissa de que todos os cachorros são marcianos. Então, não basta o argumento ter validade. Ele também precisa ser verdadeiro. Dentro dos falsos tipos de argumentação, esse livro aqui destaca três principais. A falácia de relevância, a falácia indutiva e a falácia semântica. A falácia de relevância é aquela que tem premissas irrelevantes para apoiar a conclusão. A argumentação ad homine, né, é um bom exemplo disso. Eu digo, por exemplo, que o feminismo é um movimento de esquerda. Aí, a pessoa, para combater o meu argumento, simplesmente diz que eu penso assim porque sou machista e fascista. Percebe que, se eu sou machista, dizer que eu sou machista e fascista não prova que o feminismo não é de esquerda. Percebem? Uma outra falácia de relevância, exemplificada aqui também, é o argumento de distração. Isso significa que uma pessoa vai tentar responder o argumento da outra, supondo que conhece as motivações que fizeram seu oponente pensar daquela forma. E um ótimo exemplo disso, e aqui também um exemplo da vida real, porque eu escuto bastante, é o seguinte. Eu digo que o controle de natalidade é errado biblicamente. Então, sempre escuto as pessoas dizerem que eu penso assim porque sou influenciado pelo pensamento da Igreja Católica Romana. Vejam, dizer que eu sofro influências de qualquer coisa não prova que o controle de natalidade é correto biblicamente de forma alguma. Percebe? Bom, fora essas duas falácias de relevância, também tem aquelas ligadas ao sentimentalismo, ao apoio popular, então porque todo mundo pensa assim é o certo, e várias outras. E agora, indo para as falácias indutivas, são aqueles argumentos que possuem uma generalização precipitada, ou uma analogia falaciosa, ou supõem que uma coisa só causou outra porque veio antes no tempo. Seria como supor que o sol nasceu porque você se barbeou de manhã. Então, assim, é bem absurdo. E é exatamente esse exemplo que o livro dá aqui. E por fim, a gente ainda tem as falácias semânticas, que são aquelas onde se muda o significado ou conceito de uma expressão durante a argumentação. E um exemplo clássico disso são os argumentos pró-aborto. Geralmente dizem, precisamos cuidar da saúde da mulher, portanto temos que conceder a ela direito à saúde reprodutiva. Nessa frase, tanto a palavra direito quanto a expressão saúde reprodutiva não visam expressar o seu significado original. E o que acontece é que se eu me oponho a esse argumento, parece que eu estou me opondo aos cuidados com a saúde da mulher. Percebe? Inclusive, isso me lembrou esse livro aqui do C.S. Lewis, que comenta no prefácio sobre a importância da gente usar as palavras considerando o seu significado original. Essa argumentação que o C.S. Lewis faz aqui é para explicar o porquê a gente pode sim dizer que algumas pessoas são cristãs e outras não. Mas, para facilitar o entendimento, ele usa a palavra gentleman como exemplo. Gentleman originalmente significava uma pessoa que é proprietária de terras e que tem um brasão. Poderia existir gentlemen grosseiros e mal educados ao mesmo tempo que poderiam existir pessoas educadas e gentis que não fossem gentlemen. Vejam só a observação que é feita aqui na página 17 e eu quero ler para vocês. Abre aspas. Então, o C.S. Lewis diz, né? E eles estão certos. Ser honroso, cortês e corajoso certamente são características bem melhores do que ter um brasão. Mas não é a mesma coisa. E pior, não se trata de algo com o que todos vão concordar. Chamar um homem de um gentleman nesse novo e refinado sentido da palavra, na verdade, não é de fato uma forma de informar algo sobre ele, mas sim uma forma de elogiá-lo. Ou seja, negar que ele seja um gentleman passa a ser um insulto. Aí, mais à frente, ele continua. Aí, mais à frente, ele continua. Bom, muitas pessoas acham que tudo isso é bobeira. Mas a verdade é que a deturpação da linguagem é uma das principais armas políticas. Se a gente parar para pensar só um pouquinho, certamente nos lembraremos de várias palavras do nosso dia a dia mesmo que foram deturpadas. Tolerância, machismo, socialização, fascismo, enfim. Eu até tenho um vídeo aqui no canal onde eu comento sobre essas falácias semânticas que são usadas muito pelo movimento feminista. Eu vou deixar o link aqui em cima para que vocês possam assistir se tiverem interesse. Bom, e já que estamos falando de argumentação falaciosa, isso sempre, geralmente, é relacionado com a retórica. Quando alguém pensa em retórica, pensa em políticos fazendo discursos persuasivos e populistas. Mas não é esse tipo de retórica que a gente deve ensinar para os nossos filhos. E isso é muito bem explicado aqui no sexto capítulo. Como nós já vimos, a linguagem é muito importante. E a comunicação oral faz parte disso. Portanto, a retórica clássica consiste simplesmente em pensar sobre o que nós estamos fazendo e tentar melhorar. Porque até para falar da palavra de Deus, até para evangelizar as outras pessoas, nós vamos precisar de uma boa comunicação. Então, nesse capítulo aqui, os autores explicam as cinco partes da retórica, mas eu não vou entrar nisso porque fiquei com algumas dúvidas. Acredito que preciso me aprofundar um pouco mais no conhecimento. Mas uma das coisas que eu achei mais interessante aqui é que a retórica clássica considera um dos seus principais pontos a audiência. Ou seja, a comunicação oral deve visar também, deve considerar também o público que vai ouvir. Coisa que normalmente as autoridades públicas que se dirigem ao povo não levam em conta, não é mesmo? Bem, indo então para o oitavo capítulo e o último que eu vou comentar, porque no nono é só uma breve conclusão, né? Não tem muito assim o que falar. Veremos então no oitavo capítulo que educar os nossos filhos, antes de tudo, diz respeito a considerar a soberania de Deus. Baseados naquele versículo. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pôs a glória eternamente. Ou seja, o nosso foco é ensinar os nossos filhos a conduzir todos os seus pensamentos e ações ao Senhor e o de Cristo. E livrá-los de todas essas cosmovisões não cristãs que permeiam hoje em dia praticamente todas as matérias de história, ciências, artes, enfim. E para finalizar, eu quero ler um pequeno trecho para vocês da página 51, que resume muito bem o objetivo da educação clássica e cristã. Então, abre aspas. Os cristãos deveriam ser as pessoas mais céticas e imaginativas sobre a face da terra. Devemos, pelo Espírito de Deus, disciplinar a nós mesmos e a nossos filhos pelo fruto do Espírito. O testemunho da guerra fiel. E, com certeza, devemos viver na confiança, sem hesitação, de que Cristo conquistou o inimigo, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Fecha aspas. Bem, se você gostou dessa obra e quer adquirir, já sabe que eu deixo os links aqui na descrição e no primeiro comentário. E se você gostou desse conteúdo, desse vídeo, já sabe que tem a opção de patrocinar esse conteúdo através dos botões Valeu ou Obrigada, ficam aqui embaixo. Ou também de ajudar no engajamento através dos compartilhamentos, like e comentário. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Nos vemos em breve. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Legenda Adriana Zanotto